Deusana, você não quer sambar O sambar é de quem é o sambar Deusana, você não quer sambar O sambar é a chuva de danosinho Mas hoje o primeiro posto é de famílio O sambar nos dias esforre com ralo Quando é na vida ser um vestido O sambar nos tempos havia voltado Tocado de lado, sensato demais O sambar nos pés, sombrio e esquecido Dançado e perdido de frente e de trás O sambar na rosa, viada no plazo Talente a vida, cedo e no ar O sambar não ouviu, mas foi um coitado Que já não houve você me chamar O sambar é de quem é o sambar Meu sambar, você não quer sambar O sambar é de quem é o sambar Meu sambar, você não quer sambar O sambar na chuva de danosinho Só no meu nervoso e no ar O sambar nos dias esforre com ralo Quando é na vida ser um vestido O sambar nos dias esforre com ralo